Eu me apaixonei pela garota do Orkut Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei pela garota do Orkut Só penso nela não dá pra esquecer Você me adicionou no seu Orkut Mandei uma mensagem pra você Há tempos enrolando o sentimento Até marcamos pra nos conhecer Mas sempre existe alguma coisa Que impede a gente de se encontrar Já sei aonde você bora Você tem o número no meu celular Confesso que nunca senti O que estou sentindo por outra pessoa Parece coisa de novela Mas até dormindo Joga pra cima! Eu me apaixonei pela garota do Orkut Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei pela garota do Orkut Só penso nela não dá pra esquecer Me apaixonei, me apaixonei pela garota do Orkut Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei pela garota do Orkut Só penso nela não dá pra esquecer Você me adicionou no seu orcute Mandei uma mensagem pra você Há tempos enrolando o sentimento Até marcamos pra nos conhecer Mas sempre existe alguma coisa Que impede a gente de se encontrar Já sei aonde você mora Você tem o número pro meu celular Confesso que nunca senti o que estou sentindo por outra pessoa Parece coisa de novela Mas até dormindo eu só penso nela Eu me apaixonei pela garota do orcute Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei pela garota do orcute Só penso nela, não dá pra esquecer Me apaixonei, me apaixonei pela garota do orcute Não sei se um dia ela vai perceber Me apaixonei pela garota do orcute Só penso nela, não dá pra esquecer O Rio Grande do Norte, cada um gostou do Brasil